Mudando de assunto agora, o Departamento de Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para o curso de música. A Ana Cristina tem mais informações. E sobre os cursos de música, eu converso agora com a professora Elisângela Machado, que vai dar mais detalhes para a gente. Professora, inscrições abertas, ainda temos vagas? Olha, ainda temos algumas vagas, são vagas limitadas. Eu vou passar para vocês aqui, nós temos vagas ainda para contrabaixo acústico, canto coral, infanto juvenil, canto coral adulto, flauta transversal, saxofone, viola caipira, violão erudito, violão popular e ukulele. Os alunos terão direito a uma aula presencial, com a prática instrumental, e uma aula em vídeo, que será de teoria musical, por conta da pandemia, e serão turmas reduzidas por conta da pandemia, estaremos utilizando todo o protocolo de biossegurança. Fiquem tranquilos, se Deus quiser, nós vamos conseguir voltar às nossas aulas com toda a segurança possível. Quando que retornam as aulas? As aulas retornarão a partir do dia 1º de março. E as inscrições são até o dia 26, agora de fevereiro, e as vagas são bem limitadas. Então, quem puder vir, venha, para garantir sua vaga, né? Quantas vagas vocês acreditam que tenha disponível ainda? Nós temos disponível na faixa de 50 vagas. As aulas vão acontecer onde, as presenciais? Aqui mesmo, no prédio da Diretoria de Cultura, a antiga estação ferroviária, fica bem em frente ao prédio antigo, né? Que era a Diretoria de Cultura. Qual vai ser o horário das aulas? O horário das aulas será no horário comercial, das 7 às 11 e das 13 às 17. Cada aula vai ter a duração de uma hora, tanto a aula prática instrumental, quanto a aula teórica. E no período noturno nós teremos as aulas de instrumentos de cordas, viola caipira, ukulele e canto coral. Quais são os critérios para poder participar? Já tem que ter alguma experiência na área? Qual que é a idade? Não, é nível iniciante, intermediário e avançado. O aluno, ele vem para se inscrever, eu pergunto qual nível que ele está, se ele já toca alguma coisa, se ele já tem algum conhecimento ou não. E a gente encaixa ele de acordo com as turmas, nós temos turmas de níveis iniciantes, intermediários e avançados. E a idade para poder participar? A partir dos 10 anos de idade para instrumento musical e a partir dos 8 anos para o canto. Tem idade máxima ou não? Hum, 100 anos. Tá certo, então quem quiser participar, só procurar aqui o departamento de cultura? Isso, só procurar o departamento de cultura, o núcleo de música, o núcleo de dança e por aí vai. Muito obrigada. A gente conversou com a professora Elisângela Machado, falando sobre os cursos, lembrando que é totalmente de graça, não paga nada. Mais informações, quer participar, só procurar o departamento de cultura, que fica aqui na rua, na avenida Rosário Congro, bem em frente ao antigo prédio da prefeitura.